Sanda, aliás, anel No dedo Novas vestes Dignas do rei Até entrar E senta a mesa E aguarde A vinda do rei Sanda, aliás, anel No dedo Novas vestes Dignas do rei Até entrar E senta a mesa E aguarde A vinda do rei E quando ele entrar Com as vestes De rei Olhe as chagas E reconheça E reconheça E chagas E quando ele entrar Alegre seu coração Que dados dias Só restará isso lá E quando Ele entrar Com as vestes de rei Olhe as chagas E reconheça isso lá E quando Ele entrar Alegre seu coração E quando os dias Só restará isso lá Isso lá Adoro cantar seu nome Adoro cantar seu nome Yeshua Yeshua Adoro cantar seu nome Adoro cantar seu nome Yeshua Yeshua Adoro cantar seu nome Adoro cantar seu nome Yeshua 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 E quando Ele entrar Com as vestes de rei Olhe as chagas E reconheça isso lá E quando Ele entrar E quando Ele entrar E quando Ele entrar Alegre seu coração E em dados os dias Só restará Yeshua 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 Adoro cantar seu nome Adoro cantar seu nome Adoro cantar seu nome Yeshua 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 Adoro cantar seu nome Yeshua Yeshua Adoro cantar seu nome Adoro cantar seu nome Yeshua 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 A CIDADE NO BRASIL